Acho que eu vou jogar a jungle, hein, mano Mas ganhou uma de Thalia hoje, mano Ganhei aqui, ó Teve uma de Thalia que eu joguei mó bem, quer ver? Nossa, mas eu perdi várias Aqui, ó Essa aqui eu ganhei Rola um eco-milde? Talvez, mano Confesso que parece que eu fiquei na brisa de querer se mamar a Thalia, mano Pra tentar ficar bom com ela, tá ligado? O que achou do Olaf, meu lindo? Mano, o Olaf ficou bom no top E agora na jungle eu achei ele a mesma coisa, tá ligado? Mas aí o Olaf, ele é um boneco muito chato de jogar Então eu não vou aderir, não, mano Ô, o cara falou jungle pref, mano E ele tá ADC E se eu for de Thalia ADC, mano? Eu posso fazer Thalia mid, galera Thalia mid, mano Nossa, eu arrumei o rolê, mano O Josh é meio ADC, vai ADC O cara é meio jungle, vai jungle Não esquece o que é de Thalia Eu vou Thalia mid, ué Hora de arregaçar as mangas Aparentemente, galera A Thalia mid, ela tem que ser de gelinho, tá ligado? Eu só não posso esquecer de usar o gelinho, tá ligado? Qezinos Maguim Acho que isso é legal pra puxar o Wave, né? Lembrando que eu sou ruim pra farmar, viu? Farmar não é o forte da casa, mano Então se vocês e eu mantendo o farm perfeito Vocês mandam um all, Mark? Será que eu exaltei nesse Ignite, mano? Ó, controlar a mana no mid Eu não tô sabendo, mano, tá ligado? Já tô vendo que o meu controle de mana tá horrível O jeito que eu tô me posicionando além Também foi errado, velho Mano, por que que eu tô tomando um gank, velho? Do Hong Kong, mano? Olha ele, mano! E vai morrer ainda! Ai, vai não Flasha logo, flasha logo, xixão Flasha logo, flasha logo Se precisar Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui até agora, velho? Que p*** é essa, família? Quando o streamer joga mid É assim? Tem cover aqui, rapaz Seu folgado Amor de chefe Vai pra base aí, doidão Solado? Pode campar mais aí Os jungle dos caras lá Que tá pouco, viu? Pode vir mais pro mid aí Quase, galera Eu sabia que eu ia ter dano pra matar ele, mano Só que, tipo, faltou os quezinhos pegar nele em cheio, tá ligado? Se pegasse, ele tinha morrido Ah, que isso, galera Que isso, mano P***, mano Esse cara vai morrer nunca Sério, xixão Que você não tá aqui, irmão Aaaaaah Coé, Batista Mano, esse TF não tem morrido, velho Imoral, hein, mano C***, velho Os caras conseguem acompanhar muito, né, velho Esse TF não é ruim, não, velho Eu só não posso morrer panida, mano É literalmente isso aqui Pro TF eu não sou solado, tipo, nunca, mano Foi só falar danida, ó, velho Só não posso morrer panida, mano Nossa, galera NT eu nem tentou, hein, mano Aí, aqui eu tô arrastando já, mano Aqui eu tô arrastando já, mano NT igual nunca mais tente Vai nunca mais, mano Se eu vou roubar a Django do cara Porque ia ficar me engancando, hein, rapaz Isso ia ficar sem Django Ah, coé, cagão Ah, coé, mano Meu Deus, tô com medo Ah, que isso, galera Nós tá dando um recal ali, mano Ah, que que é isso É difícil demais, velho Sai fora ali, dali Só sai fora, mano Filho da mãe tá caçando nós, velho Esse é o Zika da Thaliazinha agora, mano O cara não tem stun Vai vir te matar Você aperta R e vai pra casa, mano Ó o combinho da Thalia Galera, fala dele, hein, mano Ixi, ó o jeito que ela está morrendo, mano Quase, velho NT Foi flash por flash, pelo menos Pera aí, fala que você pega ela, Skarner Boa, garoto Boa, garoto Obrigado por deixar aqui Agora voltamos, hein, galera Depois que fecha o itemzinho, mano Dá pra fazer uma graça, hein, mano Vamos tirar essa guardia perigosa, hein Caralho, o cara soltou mesmo do nada Ó o outro lá Ai, pipoca Tinha algodão doce Pô, por isso que tinha algo muito errado Desse cara ter lutado Eu não fui em vão, né, mano Ai, calica F*** Que isso, que isso Ah, vão me matar aqui Ai, é f***, velho Tem nem como tentar sair, velho Ah, mano Unluck, hein, mano Passando aqui só pra pedir aquele like E comentário, minha princesa Faz a boa aí você também, meu príncipe Tá ali a mid meta, mano Provavelmente tá voltando, viu A tá ali a mid Mas é mais pra solo que eu mesmo, né, mano Compete eu não sei Ah, mano É sério que essa nida tá aqui já, mano Pô, tô faltando com a verdade, hein, galera Que esse boneco aqui, mano Marquinhos faz lutas em vez de gelinho Mano, como eu acho que no mid Esse pack no mid tem que ser gelinho mesmo, hein, mano Mas é mais Nós tá dando mais uma experimentada também Desse gelinho mais uma vez aqui no mid agora, né Ai, de gelinho era o clone, mano Que merda, hein Olha, velho, cara É uma pedra, hein, mano Só sai agora, hein, Feminine Tenta ver onde ele vai ter pá Dependendo de onde ele ter pá Eu pego ele PNT, será, mano? Pega da puta, não morreu, hein, velho Sério, velho Isso aqui é sério, velho Joguei agora, hein, mano Pega uma zoninha da massa Fiquei bem no game agora, hein, mano Pena que eu morro Porque é trap da Kayton, tá ligado Ela só tacando as minhas zonas, velho Pelo menos fechei o Kong E meu time pegou ele, velho Se eles fizer Baron com isso Eu falo que foi o Earth, hein, família Eles fazem, né, mano Não é possível, ó Termina, termina Vai terminando, vai terminando Vocês focavam o Baron, mano Foca o Baron, mano Ó, bem melhor focar o Baron Aí, ó Já mata o ADC também, ó Vai pra base Ei, rapaz Agora eu tô jogando bem, família Fala dele, mano Vocês viram o jeito que eu estunei esse cara Que legal, mano Mano, a Kayton foi dar 10xzinho Tomou um stunzinho ali Que não entendeu nada, mano Da nova Thalia, mano Ah, mano Onde sai esse cara, velho Vai pra base aí, Zé Na moral, velho Para de ser Zé, mano Uh, batei o meu Mano, muito legal Tá ali, viu, galera Muito legal, mano Quero ficar jogando com esse boneco, hein Será que não é esse? Vai lá, velho Ó, galera Meu momento Meu momento Esse aqui é meu momento Esse aqui é o meu momento, mano Vou chamar atenção Aí ele dá GG, ó Uhul Aí, ó Jogão, galera Jogão 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 Gostei da Thalia Medium, mano Eu só não soube ficar Me comportar bem no early game Porque eu fiquei tomando tudo da Thalia, né, mano Mas o resto ali foi suave, ó Jogão 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 Obrigado.